Música Era quatro e meia, passava um pouquinho Por fosco, carinho, rasgar o vazão Era o trem de outubro, que vinha apontando E logo parando na velha estação Meu corpo tremia, meu sonho esminado O meu pai do lar que me amala no chão Pensei no seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera com as mãos Música Entrei no vacão Corri pra janela e a mala amarela do velho Eu catei, o trem deu partida, susqueou buscamente E ali novamente sua mão eu beijei Um pouco adiante vi minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e o trem da corrida Ouvia as latidas do velho soltão O ser que o senhor da pontona vizinha dizia que vinha do Paranazão E disse também de um jeito cortês É a primeira vez que eu deixo o sertão Entre seus conselhos e ele me diz Seu moço a belice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso até sonhar É tudo ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que um velho falou O tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais é vizinho Esse corpo vinha pra ser dinheiro E a mala amarela meu filho não viu Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fundo e amar meu filho não viu Que pena, que pena, era a minha lembrança Que eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá e eu vou esquecer A herança é você e você já voltou E aí